Fala pessoal, aqui é o Will do Concurseiro01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre o conteúdo da prova da segunda fase do CP100. Nessa fase, você sabe, é cobrado assuntos específicos da sua engenharia. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir para que a gente entenda que esse vídeo é relevante para você. Assim nos motiva a trazer mais aulas assim. Também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E depois dá uma olhada aqui embaixo no link da descrição que a gente tem um material para você já ir se preparando para esse concurso com provas anteriores, um cronograma de estudos que vão te ajudar muito na sua preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma aula aqui do nosso curso de engenharia mecânica, nosso curso preparatório de engenharia mecânica. E hoje a gente vai falar um pouquinho dentro do nosso sistema, do que a gente tem estudado aí em relação a máquinas de fluxo, a bombas. A gente vai falar um pouquinho sobre cavitação e NPSH, certo? Que é uma importante coisa que tem que ser considerada quando nós falamos de um sistema de bombeamento. De toda vez que nós temos um fluido escondo em uma tubulação, nós temos que analisar se esse fluido vai ou não está trabalhando em uma condição de cavitação. Então basicamente, relembrando como que funciona um sistema de bombeamento. O sistema de bombeamento funciona através de um equipamento que vai promover uma região de baixa pressão, ou seja, ele vai sugar o fluido, promovendo o escoamento, que é a finalidade desse equipamento. Promover um aumento de pressão ali para que o fluido escoe, certo? Então, o que é a cavitação? A cavitação, ela nada mais é do que bolhas de vapor sendo formadas na região de sucção dessa tubulação, que é a região de mais baixa pressão. Quando nós falamos de um sistema de bombeamento que possui uma bomba, essa bomba, certo? A região de menor pressão do sistema de bombeamento vai ser a região da sucção aqui, na entrada do rotor dessa bomba. E a região de maior pressão é a região aqui do recalque. E aí o que acontece? Quando nós temos uma região de baixa pressão, a possibilidade do surgimento de bolhas de vapor é maior. O porquê? Lá de termodinâmica, nós temos que quanto maior for a pressão, maior é a temperatura de saturação do fluido, certo? É o princípio da panela de pressão, né? Então, a panela de pressão, o fluido entra em ebulição numa temperatura maior justamente porque a pressão dentro da panela é maior que a atmosférica. Então, ela vai entrar em ebulição ali acima dos 100 graus, certo? No entanto, quando a gente fala de tubulações de sistema de bombeamento, nós temos pontos dessas tubulações onde a pressão vai ser abaixo da atmosférica. O porquê? Porque para nós promovermos o escoamento, certo? Essa pressão aqui vai ter que ser maior aqui do que a pressão aqui nesse ponto, né? Esse ponto que seria o ponto de menor pressão. Nós só temos escoamento devido ao delta de pressão, né? Então, essa região aqui, que vai ser o nosso ponto de menor pressão, ele vai ser o ponto que nós temos que tomar cuidado com relação à cavitação, certo? Porque se nós não tivermos cavitação aqui, quer dizer que nós não vamos ter os outros pontos aqui, certo? Então, se nós não tivermos aqui, essa é a nossa região de menor pressão do sistema. Então, nós temos que analisar esse ponto, né? E aí, o que é a cavitação, né? A cavitação, ela nada mais é do que essas bolhas de vapor, né? Se formando e se chocando com o rotor, né? Então, um fluido que está no estado líquido, então, se nós pegarmos a água no estado líquido, 10 gramas de água no estado líquido ocupa um volume muito pequeno, certo? No entanto, 10 gramas de água no estado de vapor, ela ocupa um volume muito maior do que no estado líquido. Então, essa cavitação, ela seria o efeito provocado devido a essas bolhas de vapor, certo? Essas bolhas de vapor, ao se chocarem com o rotor da turbina, com o rotor da bomba, o que vai acontecer? Essas bolhas vão ter um aumento de pressão e elas vão voltar ao estado líquido. Essas bolhas que estavam no estado de vapor, elas vão passar novamente para o estado líquido. E como no estado líquido ela ocupa um volume muito menor, é como se essa bolha implodisse. Ela tinha um volume muito maior e passou para um volume muito menor. E esse efeito, essa implosão dessa transição ali, desse fluido que estava com um volume muito maior, passou a ter um volume muito menor, ao se chocar com o rotor, ela vai provocar uma espécie de erosão no rotor, certo? Então, basicamente, o que acontece é justamente essa implosão, né? Esse fluido que estava com um volume muito maior, fica com um volume muito menor, né? E aquela região que era vapor, ela vai, de certa forma, implodir, levando ali partes do rotor ali ao se chocar com o rotor, certo? Então, um parâmetro muito importante que nós temos é o ponto de vapor ali do fluido, né? A pressão de vapor do fluido. O porquê? Porque se a gente vai trabalhando abaixo da pressão de vapor do fluido, quer dizer que a gente vai ter a cavitação, certo? E aí, a gente vai ver que quando a gente fala... Isso aqui seria o exemplo de cavitação, só para mostrar que não ocorre somente em bombas, certo? Ocorre em qualquer equipamento que trabalhe com um fluido, né? Então, pode ocorrer em turbinas hidráulicas, certo? Pode ocorrer em bombas, né? E isso sempre ocorre em regiões de baixa pressão, certo? Então, em uma turbina hidráulica, ele vai ocorrer após o rotor, certo? Que é a região que vai ter a menor pressão ali, certo? Então, e já quando a gente fala de bombas centrífugas, vai ocorrer ali na sucção, certo? Então, essas são algumas imagens que representam ali essa cavitação, né? É como se fosse uma espécie de erosão mesmo provocada ali devido àquela implosão, né? Daquelas partes de vapor, ao passar novamente para o estado líquido e elas levam ali parte do fluido, certo? Então, aqui, basicamente, esse gráfico aqui é o gráfico PV, né? Que seria, basicamente, o gráfico que a gente estaria trabalhando, né? Estaria trabalhando, que a gente estaria trabalhando ali com a transição do fluido do estado líquido, né? A gente tem que, esse gráfico aqui, essa região aqui é a região de líquido, essa região aqui é a região de vapor superaquecido e aqui é a mistura, né? De líquido mais vapor, certo? Então, se a gente está trabalhando, né? Se a gente está trabalhando a uma mesma temperatura, o nosso fluido está sendo escoado a uma mesma temperatura. Vamos supor que nós temos essa linha aqui, né? Isso aqui é uma isotérmica, essa linha aqui seria uma linha que a gente está na mesma temperatura sempre. Vamos supor que essa temperatura aqui seja a temperatura de 50 graus, né? O que acontece se nós reduzirmos a pressão desse fluido? Nós vamos reduzir a pressão, né? E, dependendo da pressão que nós chegarmos, né? Que isso aqui seria a nossa pressão, a nossa pressão de vapor do fluido, o que vai acontecer? Vai chegar momentos que nós vamos ter que esse fluido vai começar a passar para o estado de vapor. Se nós chegarmos nessa pressão aqui, olha só, se nós chegarmos nessa pressão aqui, quer dizer que o fluido vai passar para o estado de vapor. Então, nós temos que sempre analisar essa situação. E aí nós vamos ver como nós calculamos essas condições de cavitação. Então, aqui, alguns problemas que nós vamos ter em relação à cavitação. Então, a gente vai ter queda de rendimento, a gente vai ter excessiva vibração, né? Desbalanceamento, né? Porque a cavitação não vai ser contínua ali, a gente pode ter desbalanceamento, né? Então, como a gente vai ter queda de rendimento, a gente vai ter queda de potência também, né? Então, a gente tem vários problemas, né? E aí, o que causa a tubulação? O que causa a cavitação? Como a gente viu, o problema da cavitação é pressões muito baixas na tubulação de sucção, certo? Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Dimensionar corretamente a nossa tubulação de sucção, certo? Então, o que vai depender? A altura da tubulação de sucção é muito importante quando a gente fala de cavitação e é o principal parâmetro que nós devemos analisar, essa altura de sucção. Ou seja, a altura de sucção, ela é a altura que nós vamos ter, né? Esse delta aqui, do nível de água que nós queremos puxar até o centro do rotor. Essa seria a nossa altura de sucção. Quanto maior essa altura, maior será a nossa suscetibilidade à cavitação, correto? Outra coisa, né? Além disso, é o comprimento da tubulação. Por quê? Por mais que nós temos que a altura é importante, quanto maior for o comprimento da tubulação, maior vai ser as perdas de carga. E as perdas de carga também são um parâmetro muito importante quando nós falamos de cavitação, certo? Porque as perdas de carga vão fazer com que nós tenhamos uma pressão menor lá na sucção da bomba, certo? As perdas de carga na cavitação. Então, algumas medidas que nós temos relacionadas a evitar a cavitação, quanto menos perda de carga a gente tiver na sucção, melhor é. Quanto menor for essa altura de sucção, melhor é para nós. E quanto mais frio o líquido tiver, melhor é também, certo? E aí, como que nós fazemos para saber se o nosso fluido vai estar ou não vai estar em uma condição de cavitação? Para a gente saber isso, pessoal, nós temos que calcular o nosso NPSH disponível. Então, existem dois NPSHs. O NPSH disponível e o NPSH requerido, certo? O NPSH requerido, ele é um NPSH que é referente à bomba, certo? Cada bomba, o fabricante vai nos informar. Olha, para essa vazão, eu tenho um NPSH de tanto. Como é o caso que está exemplificado aqui, olha só, para uma vazão de 25 metros cúbicos por hora, eu tenho um NPSH ali de 3 metros, certo? O fabricante me informa isso, correto? Então, esse é o NPSH requerido. E aí, para eu saber se minha bomba vai ou não cavitar, e aí, isso aqui é um parâmetro da bomba, não tem como nós alterarmos, certo? O fabricante vai nos informar. Olha, o NPSH requerido desse equipamento é de tanto. Você vai ter que trabalhar com essa informação e fazer o seu sistema para que ele não cavite, certo? E aí, como que nós sabemos se o nosso sistema não vai cavitar? Nós temos que encontrar o nosso NPSH disponível, que é o NPSH do nosso sistema de bombeamento, certo? Então, aqui, olha só, o nosso NPSH disponível tem que ser maior que o nosso NPSH requerido, que no nosso caso ali, para aquele caso explicado ali, é o NPSH de 3 metros, certo? Ou seja, o NPSH do nosso sistema tem que ser um NPSH maior que 3 metros. Se nós tivermos um NPSH maior que 3 metros, nosso sistema não vai cavitar. É claro que normalmente é utilizado um sistema, um coeficiente de segurança, né? Mas aqui, em suma, se o nosso NPSH disponível for maior que o requerido, nós não vamos cavitar, certo? E aí, como que nós calculamos o nosso NPSH disponível? É de acordo com os parâmetros que vão nos dizer qual que é a pressão ali na sucção da bomba. E aqui, pessoal, esse gráfico aqui, ele nos traz algumas informações importantes, certo? Aqui, pessoal, a gente tem duas alturas, aqui nós temos duas situações de bombeamento, certo? Uma que nós temos que sugar o fluido e outra que nós temos uma coluna de fluido aqui, certo? E aqui, pessoal, uma condição que vai ser mais favorável à cavitação é essa aqui, certo? Por quê? Porque aqui, pessoal, nessa tubulação de sucção, nós temos uma coluna de água aqui. Nós temos uma coluna de água que vai aumentar a pressão aqui. Então, esse tipo de sistema aqui, ele é muito utilizado quando a gente trabalha com o fluido no estado quente, né? Quando o fluido está no estado quente, quando o fluido está no estado quente, a nossa suscetibilidade à cavitação, ela é muito maior, certo? Porque é muito mais fácil a gente fazer aquele fluido passar para o estado... É muito mais fácil nós fazermos aquele fluido passar para o estado de vapor, certo? Nós não precisamos reduzir muito a pressão para fazer aquele fluido passar para o estado de vapor. Então, essa situação aqui, nós mantermos uma coluna de água, ela é muito comum quando nós utilizamos um fluido... Quando trabalha uma indústria que trabalha com o bombeamento de fluidos quentes, certo? E aqui, pessoal, seria uma outra situação onde a gente teria que executar uma pressão menor na sucção, certo? Uma pressão maior na sucção para evitar, para promover o bombeamento aqui. Então, como aqui a gente teria uma pressão menor, aqui a gente teria uma suscetibilidade maior à cavitação, certo? Esse gráfico aqui, pessoal, ele nos diz que seria o NPSH, certo? Disponível e aqui o NPSH requerido. Então, a partir do momento que essas duas linhas se cruzam, quando essas duas linhas se cruzam, essa região aqui, daqui para frente, nós teremos a cavitação, certo? A região aqui à esquerda, nós não teríamos a cavitação, certo? E como que é calculado o NPSH disponível? Porque eu mostrei para vocês os parâmetros importantes e esses parâmetros são muito importantes porque eles vão definir qual é o nosso NPSH disponível. Então, quais são os fatores, né? A pressão atmosférica, certo? Então, a pressão atmosférica é um fator muito importante quando nós falamos. Porque isso, tudo isso aqui vai definir qual é a pressão necessária na sucção, qual é a pressão da sucção, certo? Então, olha lá. Pressão atmosférica, pressão de vapor do fluido, né? E essa pressão de vapor, ela depende da temperatura do fluido, certo? Então, aqui a gente... Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, né? Uma tabelinha do Shapiro, né? Do livro de termodinâmica, que mostra a relação entre a pressão de vapor e a temperatura de saturação do fluido, certo? Então, aqui, pessoal, outro parâmetro que nós temos que levar em consideração é a altura de sucção. Então, aqui a gente considera o menos aqui quando a gente tem que puxar o fluido, que é a situação que está nesse gráfico aqui, certo? E a gente considera o mais aqui quando nós temos aquela coluna de fluido acima, né? Ou seja, nós temos uma altura do fluido pressionando o nosso fluido. Então, aqui, basicamente, nosso NPSH disponível, quanto maior for a altura que nós temos que sucionar, certo? Quanto maior for a altura que nós temos que sucionar, menor vai ser o nosso NPSH disponível, certo? Então, por isso que nós temos que reduzir ao máximo aquela altura de sucção, certo? E quando nós temos uma coluna de fluido, aí sim, nós aumentamos o nosso NPSH, né? Quando a gente trabalha com o mais aqui, e nós tivermos uma carga ali acima daquela bomba, quer dizer que nós estamos diminuindo a nossa possibilidade de captação, certo? E esse aqui seriam as perdas de carga ali na nossa tubulação de sucção, certo? E aí, pessoal, eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Para a gente exemplificar uma situação, tá? Então, aqui, pessoal, esse aqui é justamente uma tabela do Shapiro, tá? Onde relaciona aqui a nossa pressão com a temperatura de saturação. Então, um fluido aqui, ó, que tem 10 quilo Pascal, a temperatura de saturação dele é 45 graus Celsius. Então, lá, naquele nosso gráfico de pressão que eu mostrei para vocês, né? Então, a gente teria aqui, se a gente tiver que a nossa pressão na bomba tem que ser de 10 quilo Pascal, a nossa temperatura de saturação vai ser de 45, ou seja, o nosso fluido ali, o nosso fluido, ele não pode estar muito quente, certo? Senão, a gente vai trabalhar na condição de captação, certo? Esse aqui é um gráfico que relaciona ali a pressão em relação à temperatura, né? É um gráfico bem próximo do que a tabelinha ali nos disse. E esse aqui é um valor para a pressão atmosférica de acordo com altitude. Então, é importante que nós consideremos isso também, porque se a gente estiver trabalhando ao nível do mar, é diferente do que se a gente estiver trabalhando lá a 2 mil metros de altitude. Então, aquela pressão que, inclusive, é um parâmetro, que a gente tem 80 quilo Pascal, que é aproximadamente para 2 mil metros de altitude. Então, aquela equação que a gente calculou no IPCH vai à pressão atmosférica. Então, é interessante que nós levamos esse fator também em consideração, certo? E aí, pessoal, a gente vai fazer um exemplinho aqui, rapidinho. Então, a água é bombeada por uma tubulação de 1 polegada e uma rugosidade ali de 0,058 a uma vazão de 3 cúbicos por hora, certo? Se o reservatório está 1 metro abaixo da bomba e o comprimento da sucção ali é de 6,5 metros, essa bomba estará trabalhando sob cavitação, certo? E ele passou aqui o IPCH requerido para a gente de 5,8, certo? Então, a pressão atmosférica é igual a 101,32 quilo Pascal, certo? A temperatura da água aqui é de 40 graus Celsius, tá? Então, para a temperatura... E como que a gente vai fazer esse exercício, né? Então, uma coisa que ele passou para a gente, ó, a altura de sucção, nós já temos. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que calcular nossas perdas de carga, certo? Vamos ter que calcular nossa perda de carga distribuída, certo? E nós vamos ter que encontrar lá a nossa pressão de vapor do fluido para 40 graus Celsius. Então, olha lá, aqui, pessoal, nós para a pressão de vapor aqui, ó, 7,38 quilo Pascal para 40 graus Celsius, certo? Essa seria a minha pressão de vapor para aquela temperatura. E aí, o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar, basicamente, primeiro a minha perda de carga, eu vou encontrar a minha perda de carga, para isso eu vou precisar encontrar a minha vazão. Então, eu sei que eu trabalho com 3 cúbicos por hora, minha tubulação é de 1 polegada, então eu vou ter aqui uma velocidade do escoamento de 1,6 metros por segundo. Eu sei... Eu consigo, então, encontrar o número de Reynolds, certo? Foi passado... Aqui eu tenho a densidade, a viscosidade do fluido, certo? Então, eu encontrei um Reynolds de 46 mil, quase 47 mil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, agora, relacionar, né? Então, eu tenho a minha rugosidade relativa, que é de 0,0508. A minha rugosidade... Desculpa, essa é a minha rugosidade absoluta, certo? Essa é a minha rugosidade absoluta. Eu vou encontrar a minha rugosidade relativa, que é, considerando ali o diâmetro da tubulação, que é de 25,4 milímetros. Eu encontro ali um... Eu encontro ali um... Uma rugosidade relativa de 0,02, certo? E aí, com isso, eu vou associar esses dois aqui, correto? Aqui eu tenho o número de Reynolds, que foi aproximadamente 47 mil. Aqui eu tenho a minha rugosidade relativa. E eu encontrei ali, próximo de um valor, em torno de 0,026 ali. Bem próximo disso, certo? E com isso eu consigo encontrar qual que é a minha perda de carga distribuída, né? Já que a minha perda de carga distribuída é dada pelo meu fator de atrito, certo? Vezes o comprimento da tubulação, que foi dado que é de 6,5 metros. Eu estou... Lembrando que eu estou calculando a perda de carga distribuída na sucção, certo? Eu tenho o diâmetro da tubulação, que é de 1 polegada. Eu tenho a velocidade de escoamento aqui. Então, eu consigo encontrar que a minha perda de carga... Minha perda de carga distribuída é de 0,91 metros. E aí, é só eu jogar na equação. É só eu jogar na equação. Eu tenho aqui a minha pressão atmosférica, que foi dada no exercício. Eu tenho também a pressão de vapor do fluido, que eu encontrei na tabela, certo? E eu tenho aqui a densidade e a gravidade. Então, aqui nós temos a altura de sucção, que é a altura de camada do fluido que eu vou ter que sucionar, que é 1,8 metros. E eu tenho a minha perda de carga na sucção, que é de 0,91. E aí, aqui, pessoal, normalmente utiliza-se um coeficiente de segurança, certo? Aqui é um coeficiente para garantir, né? Aqui eu utilizei um de 1,15, né? Aqui, olha só, nós encontramos que o NPCH disponível foi de 6,89, né? O requerido que nos foi dado foi de 5,8. Aqui eu utilizei um coeficiente de 1,15, mas em relação à teoria, o que é importante nós sabermos é que essa bomba aqui não iria cavitar, certo? Por quê? Porque o nosso NPCH disponível foi superior ao requerido, né? Que era de 5,8. Então, o que é interessante nós sabermos é que sempre o NPCH disponível tem que ser maior que o requerido, certo? Aqui eu utilizei um coeficiente de segurança ali e, mesmo assim, não cavitou. Ela não cavitou, certo? Ela não iria cavitar, certo? Então, pessoal, esse é um conceito bastante importante, tá? O NPCH é um conceito bastante importante. E sempre lembrando, o NPCH disponível tem que ser maior que o requerido para a condição de não cavitação, certo? Então, aqui, olha lá, um exercício, uma prova da CESP. No contexto de dimensionamento de bombas, o aparecimento de uma cavitação se dá por meio de uso de tubulação de sucção reta e muito curta, rugosidade do rotor, NPCH disponível menor que o requerido, instalação de válvore de retenção nas sucções positivas e excesso de escurvamento da bomba. Então, a nossa alternativa correta é justamente a C, né? Então, se a gente tiver um NPCH disponível menor que o requerido, quer dizer que a gente vai estar numa condição de cavitação, certo? Então, para que nós não tenhamos cavitação, o disponível tem que ser maior que o requerido, certo? Então, basicamente, é esse conceito aí que nós temos que entender e que é muito importante quando a gente fala de sistemas de rompeamento, certo? Então, pessoal, essas são algumas das referências utilizadas para essa aula. Espero que tenha agregado um pouco no conhecimento de vocês. Obrigado a todos e até a próxima! E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E, ah, se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí e até mais!